Olá meus filhos e filhas, quero apresentar para você o nosso amuleto de proteção, é isso mesmo, o nosso amuleto de proteção feito com matérias-primas do mar, tá? E todo produzido, lembrando que você pode adquirir esse amuleto em forma de pentagrama, que representa fogo, água, né, força, terra e mar, conosco na nossa central de atendimento. Bem, sabentando que esse amuleto é muito poderoso, fabricado por pessoas espiritualistas, mediante, né, a sua pergunta lá diante da nossa central de atendimento, nós agendamos o prazo de entrega. Quais são os benefícios desse amuleto em forma de símbolo? Sabemos que o pentagrama é um símbolo que representa a espiritualidade, fogo, água, terra, vento e mar. E traz consigo o poder dos brajais. Vemos que temos quatro brajais. O número quatro, na linha espiritual, dentro do ocultismo, ele traz uma positividade em qualquer área que você precisar, seja na área financeira, amorosa ou fechamento de corpo. E temos os três laços que representam, tá, justamente esses três laços, o fechamento de corpo. Este amuleto serve para proteção espiritual e abertura financeira e atrai aquilo que você deseja. Lembrando que a finalidade desse amuleto é proteção. Como mestre, proteção contra o quê? Magia negra, inveja, olho gordo, energias negativas. Esse amuleto, ele é trabalhado espiritualmente. Ele vai passar por um processo para chegar na sua mão. E para chegar na sua mão, ele vai numa caixinha personalizada, num saquinho personalizado, tudo bonitinho. Lembrando que o valor do amuleto é separado do frete. O frete nós vamos calcular, certo? Vamos calcular o frete do teu estado. Então, o valor é separado. O valor do amuleto é uma coisa. E você lá vai me passar todos os dados. Então, eu preciso de quê lá? Do seu nome completo. Da sua rua, do seu telefone. Tudo certinho. Endereço, estado, cidade, para que a gente possa estar enviando esse amuleto. É um amuleto que tem um poder muito grande. É um amuleto que tem o poder de quebrar qualquer feitiço. E vou mais além. É um amuleto que tem o poder, até de priori, de uma magia. Ah, mestre, eu quero uma proteção espiritual. Eu quero um banimento. Você adquirir nesse amuleto, você vai estar com ele no pescoço toda hora. Você pode tirar para tomar banho ou tomar banho com ele. Mas eu recomendo você tirar por conta do pano, né, Daniel? É? Do pano não, do laço. Porque você deve ficar com ele desse jeito. Ah, touro ou mestre, você pode emendar. Não tem problema. Se touro, posso colocar outro e fazer do mesmo jeito? Não, a pessoa pode. Lembrando que só eu tenho esse tipo de amuleto aqui, tá? Ele vai trabalhar pelos nossos orixás, principalmente o orixá da proteção. Então, você que está passando por problemas, vem adquirir o mais rápido possível o amuleto da proteção. Maiores informações, entre na central de atendimento. Forte abraço, mestre e agora.